Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, tudo de bom aí pra gente. Hoje galera eu venho trazer aqui informações sobre esse site, é a Peg Smile do site Smile One. E ele vem fazendo parceria aqui com o canal, já é a segunda vez que eu faço esse vídeo. A primeira vez eu fiz um vídeo por recomendação, por achar o site muito bom. E agora nessa segunda vez o site entrou em contato comigo, aí a gente tá fazendo uma parceria. Então eu agradeço a todo mundo aí que assiste os vídeos, compartilha e sempre vem ajudando aí no dia a dia. É muito legal né velho, fazer uma parceria e agora tá tendo a atenção da empresa aí e tal. É muito bacana, eu agradeço geral. E da primeira vez eu recomendo o site porque realmente ele é muito bom, cara. E por que o site é muito bom? Primeiro, o site vem de diamantes, obviamente, de Mobile Legends, Membro Estrela, a passagem do Crepúsculo, aqui da skin da Mia, que tem alguns recursos. E vende de forma mais barato do que do próprio Mobile Legends. É mais barato, compara aqui, você ganha mais diamantes, economiza dinheiro e tem métodos de pagamentos que obviamente o Mobile Legends não tem como. Pagamento de cartão de crédito, o brasileiro adora né, eu acho que a melhor coisa que tem aqui é pagamento de cartão de crédito. Tá muito bom rapaz. Boleta né, pra quem não sabe, porque no meu primeiro vídeo muita gente perguntou o que é boleta, mas enfim, pra você que é mais novo e tal e não sabe. O boleto, você seleciona esse método de pagamento, vai te gerar um documento com código de barras, tudo certinho. E você pode pagar em lotéricas, hipermercados, banco, caixa eletrônico, o aplicativo, mas obviamente se você tem aplicativo de banco, você já sabe disso né. Depósito bancário né, pra você transferir do seu banco pra conta que eles vão te fornecer, aí tem Itaú, Santander, Brasil, Bradesco, enfim. E tem também o pagamento na lotérica, simplesmente você selecionando esse método, eles vão te gerar um código vinculado à sua CPF, você entrega seu CPF e o código na lotérica, eles automaticamente lá na lotérica vão localizar tudo certinho, você efetua o pagamento e pronto, aí depois de algumas horas o diamante vai cair na sua conta do jogo, beleza? Vale ressaltar galera que o pagamento por cartão de crédito, o diamante cai na hora, comprou já cai, é muito rápido mesmo. Pelo boleto é até 3 dias úteis, então não conta final de semana, feriados, beleza? Depósito bancário demora algumas horas, porque vai gerar um comprovante, você envia um comprovante pra eles e tal, e depois de algumas horas o diamante cai e pagamento na lotérica demora algumas horas também, beleza? Deixa eu ver, aqui galera, pra comprar você tem que colocar o seu ID, e o seu zone ID, beleza? Já já vou mostrar pra você que não sabe onde fica isso, mas primeiro eu quero aqui falar pra você deixar aquele like, dar aquela compartilhada, porque fazendo isso já são duas etapas de uma terceira etapa pra concorrer a algo que eu vou falar já já, beleza? Então olha aqui, aqui eu tô com o Mobile Legends aberto, e aí eu vou clicar aqui, esse daqui é o ID, galera, beleza? Esse daqui é o ID, então você preenche aqui com o ID, o zone ID é basicamente esse número que fica aqui na frente, meio até meio cinza e tal, esse daqui é o seu servidor, beleza? O meu é 1020, provavelmente isso é diferente, daqui depende da época que você cria a sua conta, aí você preenche aqui, no meu caso, 1020, seleciona aí a quantidade de diamantes que eu quero, seleciona o método, eu já comprei, eu acabei de comprar diamantes, porque eu já fiz um vídeo, essa daqui é minha segunda tentativa, infelizmente no primeiro vídeo, cara, tava mutado, eu não vi, e eu até comprei aqui, tanto que eu tenho um e-mail aqui aberto, o seu pedido foi aprovado aqui, às 11h52, agora é meio de 10, eu efetuei uma compra aí de 172 diamantes, por R$10,20, porque eu parcelei duas vezes, porque eu queria mostrar pra vocês, que eu tenho mais de parcelamento e tal, obviamente quanto maior a parcela mais, são os juros, mas aqui eu comprei duas parcelas, apenas R$0,20 de juros, beleza, então isso daí depende da quantidade de diamantes, depende da quantidade de parcelas, mas aí é um juros que super vale a pena, porque velho, imagina só, lançou aquela skin promoção, uma skin nova, você talvez não tenha aí a possibilidade de comprar a vista, talvez você faz, meu patrão, você de parcela, né velho, meu Deus do céu, é por isso que o Bessler tá lascado, rapaz, enfim, então eu comprei, como vocês podem ver, mediei 52, comprei 172 diamantes, e já caiu na minha conta, eu tô com 305 diamantes aqui, como vocês podem ver, eu tava com 133, algo assim, e como eu disse, o cartão de crédito cai na hora, então eu comprei rapidamente, o diamante já caiu na minha conta, beleza? hum, deixa eu ver, ah, vale ressaltar, galera, que tem o meu link, eu não sei se tá dando pra vocês, mas aqui, é o link búfalo, tal, tal, caso você se pergunte, é confiável, coisas do tipo, como muita gente perguntou no meu primeiro vídeo, sim, é, é confiável, nesse site não vende só diamantes de Mobile Legends, como vocês podem ver, é 14% mais barato, hum, também vende diamantes para Free Fire, Immortal Souls, Tecno Food, e tem vários descontos e promoções, outra coisa muito legal, é que além, dos diamantes serem mais baratos, aí, 14% mais barato do que no próprio game, cara, além de ter um método de pagamento melhor, a partir de 40 reais, gasto no site, quanto mais alto, mais desconto você recebe, aqui, tem promoção, tá vendo, aqui, economiza um real, papapá, aí, aqui, já economiza 3 reais, aí, você vai selecionando, e vai ganhando, aí, um certo desconto, beleza, e, e isso, galera, de promoção, coisa do tipo, o site vai sempre se renovando, por exemplo, eu sempre comprei nesse site, e, vira e mexe, a promoção muda, né, às vezes, tá mais barato, às vezes, mais, salgadinho, assim, quando eu digo salgadinho, é que tá, indiscutivelmente, é mais barato que o próprio game, mas, assim, às vezes, a promoção tá melhor do que, em determinado momento, então, às vezes, você pode estar assistindo o vídeo, mas, a partir do mês, que você vai comprar, a promoção é diferente, beleza, não se apegue a isso, a promoção, promoção, sabe como que é, né, você vai comprar um sapato na loja, tá, uma promoção lá, no outro mês, é outra promoção, né, mano, e o Memo Estrela também, meu, 33 reais, é muito mais barato que no game, no game, se você for comprar, você vai gastar uns 37, 38 reais, em questão, eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, 10 reais, é 172 diamantes, no Boilet, você não tem a opção de 10 reais, mas tem a opção aqui de praticamente 4 reais, que é 55 diamantes, então, se você for, sei lá, comprar aqui, já, já, automaticamente, seria mais caro, galera, se liga, se por 4 reais, eu fosse comprar 55 diamantes, 8 reais, sairia aí, 110 diamantes, certo, 110 diamantes, aí, com os 2 reais restantes, eu compraria aqui, 15 diamantes, coloca aqui, mais 30, né, eu compraria duas vezes, daria 140 diamantes, por 10 reais, enquanto aqui, dá 172, então, cara, é mais barato, sim, lógico que aqui no game, você ia economizar, acho que 20 centavos, mas, né, não dá nem pra comprar diamante, por isso, mas, enfim, galera, na medida que você vai comprando aqui, todos os métodos de pagamento aqui, são mais baratos, beleza, obviamente, quanto mais caro você paga, por exemplo, opção de 120 reais, 2 mil e poucos diamantes, você vai ganhar, tipo, 300 e poucos diamantes, antes de pouco, então, assim, é muito melhor, porque, velho, com essa economia, você pode comprar figurinhas, você pode comprar cromas, você pode presentear alguém, você pode comprar um trocanico, você pode fazer um clã, enfim, velho, é muito mais rentável, beleza? Então, se possível, eu ficaria muito grato, que vocês utilizarem o meu código, compartilharem esse código, com seus amigos, ó, se liga aqui nesse vídeo, ou se liga nesse site, você compra mais barato, tudo mais, e agora, eu quero falar um pouco com vocês aqui, sobre, o sorteio que eu vou realizar, é uma forma de agradecer, de retribuir vocês, graças a essa parceria, né, sem vocês, não existiria essa parceria, é o seguinte, eu vou realizar um sorteio de uma skin, de até mil diamantes, beleza? Então, você pode escolher skin, de esquadrão Venom, esquadrão Saber, então, é bem legal, e para participar, dá like, compartilhar esse vídeo, em alguma rede social, ou Facebook, ou WhatsApp, para um amigo, pelo menos, e a terceira opção, é, para você participar, definitivamente do sorteio, você precisa digitar, vai passar aí na tela, hashtag, pega smile, hashtag, smile1, e na frente, caso você queira, você faz algum comentário, mas se não quiser, também, não tem problema, algum só digita a hashtag, e posta o seu comentário, aí embaixo, você só pode fazer, um comentário, beleza galera, porque eu utilizo um programa, que vai selecionar, um comentário, aí da descrição, para ser o grande vencedor, obviamente, é o que eu posso fazer, eu já fiz inúmeros, sorteios aqui no canal, já fiz mais de 30, cara, eu já doei mais de 60 skin, easy cara, eu já doei muito skin mesmo, e na grande maioria, eu fiz esse tipo, esse método aqui, beleza, caso você tenha alguma dúvida, referente ao site, qualquer coisa, que não tenha ficado claro, eu vou deixar na descrição, o meu Facebook, o grupo do canal, aí, caso você queira tirar alguma dúvida, lá, e vou deixar um link, também, que clicando nesse link, você pode tirar suas dúvidas, por quê? Porque como eu disse, para participar do sorteio, você pode fazer um comentário, às vezes você tem mais de uma dúvida, tal, ou às vezes eu respondo o seu comentário, e vai gerando outros comentários, e aí você pode ser desclassificado do sorteio, então, para não acontecer isso, WhatsApp, Facebook, e o link, beleza, é de suma importância, vocês cliquem na descrição, aí embaixo, tá bom? Então, galera, eu conto muito com o apoio de vocês, para compartilhar, assistir o vídeo, dar o like, nesse momento, eu não sou muito de pedir isso não, mas eu preciso muito do apoio de vocês, para ser mais como eu posso dizer, porque tem que ser rentável para mim, porque está sendo, e tem que ser rentável também, para, no caso, a empresa que está saindo, a nossa parceira, e vocês sabem que eu sempre sou muito sincero, e, cara, eu já recomendei antes, estou recomendando de novo, porque, cara, se não fosse bom, eu jamais ia recomendar algo que não é bom para mim, para vocês que não sabem, porque quando a gente tem canal, a gente recebe várias propostas por e-mail, de outros games, por exemplo, eu já recebi propostas do jogo The Tank, de outros games, sabe, para gravar o vídeo dele, assim, coisa tipo, e eu nunca fiz, porque eu falava, cara, é um jogo que não me agrada, é algo que não me agrada, eu não vou recomendar algo, que não me agrade, beleza, e se eu estou falando do site, pela segunda vez, é porque realmente é muito bom, beleza, principalmente, cara, cartão de crédito, é muito bom, eu vou ficando por aqui, obrigado pela atenção, valeu, fui!